Salve seus porrinhas, há quanto tempo que eu não vejo vocês, é, estamos aqui de volta, cheguei das minhas férias, eu estava aí ao mundo passeando, curtindo, até que vieram me buscar, me acharam filhas da p... Mas já fiquei sabendo que na parte aqui que me convém, que é do Reluva Boss, já terminou a segunda temporada, ou algo do tipo, Adrianito, ele já deixou tudo organizadinho, bonitinho, então vamos trazer a partir do momento que eu parei de ver, que é do episódio 3, da temporada 2, mas vamos dar uma olhada na continuação, porque é isso que a gente faz, a gente assiste o 1, depois o 2, e assim por diante, aí vem 3, 4, entendeu? Tomara que sim, porque se você não entendeu, vai no médico, você é burro, ou na escola, resolve a burrice aí, vamos com o Reluva Boss, aê, negócios a tratar, dublado PTBR, episódio 3 da temporada 2, demorou? Se inscreve, tá? Se inscreve aí no canal, deixa o seu like, compartilha esta bagaça, porque eu já descobri que não monetiza, então, deixa um valeu demais aí, ajuda aí, porque os valeu demais vêm pra mim, é como se fosse uma gorjeta, tá? Uma gorjetinha, porque aí não é passado, não é dividido, é meu, é como se fosse um complemento do meu salário, e eu preciso de salário, então, deixa o valeu demais, e aí eu trago mais, entendeu? Tomara que sim, esse não é o caso que eu falei agora há pouco. Lembrando rapidamente, que o patrão vai tá na BGS, tá? BGS agora desse ano, desse ano, não sei quando que você vai tá vendo esse vídeo, mas é do dia 11 ou dia 15 de 2023 de outubro, então, já fique ciente, vai tá todo dia lá, demorou? Então, ó, já fica aí avisado, às vezes eu apareço, às vezes, mas vamos logo ao que interessa, reluvinha, tava com saudade, negócios a tratar, 1, 2, 3, vai, caralho, vai, nossa, é disso que eu gosto, não tem, ó, pausa, já é bom falar, a partir deste momento, fique decretado, isso que vocês já deviam saber, que quando eu tô aqui, eu não quero filtros, logo, é pra maiores de 18 anos, ou 16, que já fez umas coisas de 18, hehehehe, ou você de 14, seu sem vergonha, que vê aquelas informações falando, você tem mais de 18 anos, e você sim, mentiroso, você não deveria ver essas coisas, mas eu sei que você tá aqui, filantra, mas fica avisado, mães, papais, foda-se, Ah, vai, play! Ah, vambora, que saudade, mano! Sabe, eu fui me pesar hoje, e já perdi 2 quilos essa semana. Eu ganhei 3. Eu não sou gordo! Eu sou. Ui, que filha, puta do caralho, você acha que tá falando com quem? Você acha que é quem me falar com quem? Você acha que eu vou fazer com você? Caralho! É o Cebolinha do Demônio! Ai, amou... Peraí, é o Cebolinha! Não, volta aqui pro Cebolinha! Aí, filha da puta, caralho! O Amônica, aqui não sei o que, vá, o Dono da Lua! Foi muito bom! Gostei! Ficou legal! Peraí, volta aqui! Ela pistola É uma das melhores coisas Eu quero uma caneca dessa Não quero saber, eu necessito De uma caneca dessa Ó, imagina o Cebolinha É a crônica, quem lembra da crônica Ai amor, tá tudo bem? Fala isso Sim, só Lembrando de um ex Ele tá agora aí se gabando Por ter muito dinheiro agora E por ter um baita futuro E um pau enorme Toda vez que eu vejo a fuça de bolsa dele Eu fico puça e quero só Mas tem um pau enorme Porra, eu tô com cliente Desculpa senhor, eu vou arrumar isso Mas o que? Ahn, estudo Ciência Só coloca ela no lugar de novo Fazendo favor Tá bom? Tá, deixa eu ver se eu entendi Você não precisa da gente No mundo carnal Pra isso? Correto Isso não será necessário Eu gostaria de conhecer vocês Aqui na minha própria casa Ahn, então é pra matar alguém por aqui Porque sendo sincero A gente não faz mais esse tipo de trabalho Vou te dizer quando chegar aqui Tenho certeza que esses negócios Compensarão todo o seu tempo A sério? Uh, toma uma olhadinha Hehehe Tá beleza, qual é o endereço? O transporte já está a caminho Os dois dão uma encharcada Eu entendo, Blitz Que porra é essa? Da última vez que uma coisa dessa aconteceu Pela bunda de satã, coitada da parede A gente já importa, porra! E os anjinhos Baluco falando pra matar alguém Meus estudos! IMP! Me cegam, por favor! Ah, senhor O que tá rolando? Preocupa não É só um riquinho do que cheio da grana Querendo trampar com nós Ah, senhor Eu não acho isso uma boa ideia Tá de boa Só relaxa e entra logo É, relaxigosa Já dizia A antiga prefeita de São Paulo Relaxa aí Grande Grande Eu ia mandar um Grande Grande Marta Suplicy Não é à toa que o Supla é o nosso Hehehe, papito Caralho, parece a A introdução do Sonic 2 Da fase da fábrica Ó Trabalho bem feio Trabalho bem feio Que vai rolar Mas tá me lembrando Quem assistiu o Pokémon Lembra do passado do James A primeira vez que a gente teve o Plot Twist Aonde James era da família de Rico E tinha um Growly E o idiota nunca usou esse Growly Mas enfim Aqui esse pá vai ser a mesma parada Caralho Olha, olha Olha Play Olha o Moxie provando que tem mais dinheiro do que o maluco do Pau Grande Mas se bem que ele tem Pau Grande, né? Diz aí nos comentários o que vale mais Dinheiro ou Pau Grande? Vem aqui e dá um abraço no seu papai Papai? Tá que pariu Eu só deixo Moxie me chamar desto A não ser que me pague Gente, é Esse é o meu pai É papi Senhor, esse é meu chefe Blitz E ela é minha Lily Esposa dele E que bela esposa, você Moxie, aonde é que você tava escondendo esse chuchuzinho? Eu tenho certeza que ele iria nos apresentar Alguma hora Tomas, é claro E você deve ser o Blitz Com aquele ó, mudo Né? Blitz Eu ouvi grandes coisas sobre você e esse trabalho Sério? Eu sou O que é o Moxie tá falando de mim? Ó que eu arregaço ele Você não me testa Não, não É por todo lugar Ouvi dizer que está montando um grande negócio com as próprias mãos Sério? Não querendo me gabar Mas de todos, eu sou o melhor Opa Tá pegando um grande negócio, né? Uma coruja Gostei de você Espero que estejam com fome Sabe? O jantar está quase na mesa E é uma delícia Ei, amor Por que nunca falou do seu pai? Bem, é... Ele não gosta É que na real A gente nunca foi tão... Aí, os dois Venham antes que comece a esfriar Olha, amor A gente fala disso depois, tá bom? Ei, caros Caros Oi, oia Oia Então, Blitz Sempre foi o matador? O dinheiro corrompe o ser humano Foi criado no circo por um bom tempo Eu não ligo ser corrompido Mas valeu demais Isso sim que é negócio Por que estamos aqui, senhor? Maxi Eu te ensinei melhor do que isto Sabe que não falamos de negócios antes do jantar? Além do mais, temos mais um convidado a caminho Isso É aqui que vai ser a festa Jess? Pera Que? Você conhece ele Ah, lembra daquele ex de quem eu estava falando? O pauzão Acho que vamos ter uma grande e sexy reunião hoje à noite, não é? Que sorte a minha Você também namorou ele? É, maneiro, né? É que eu geralmente fodo quem está na mesma sala que eu e... Tão de sacanagem! Vocês deram a bunda para o mesmo cara! É, mas já faz muito tempo Mas eu ainda lembro disso como se fosse ontem, cara Você, o mafioso fre... Tá, isso me pegou desprevenido Tá, eita, Moxie Parabéns, parabéns Aí não tem discussão Aí não tem... Acabou a discussão O cara tem pau grande, comeu os dois, tá tudo bem pra todo mundo Foda-se E você é rico também O que mais se fodeu aqui foi a Milly Literalmente Você também Tô confuso Vou dar play Ah, play Prágio E eu O Tadala Só que extremamente muito mais gostoso Foi tipo Sufá nas estrelas Moxie da máfia Tu é uma piada É... Acho que não é, bambino Vem na minha casa Sendo brinquedo Um presentinho Caralho Você nunca me falou disso antes Uma macabonata Eu não gosto muito de falar dessa parte da minha vida, mas Eu vi o Chess na recepção pra família Nossos olhos se cruzaram naquela sala E tinha alguma coisa nele Algo que era Tão... Tão atraente O pau grande O pau grande Ai... Minha quinta série atacou Depois da viagem Eu tenho que melhorar Não, 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 não Não, não Ah tá Pensei que ia fazer referência Só faltou colocar o pininho da granada também Uma aliança Faz 84 anos Isso não foi no Titanic? Isso que ia falar agora Tudo que falou realmente aconteceu? Ah, claro Você pulou a parte dos karaokês, aliás Mas enfim Tudo mudou quando assaltamos um banco juntos Babacão E aí? Tá aqui por quê? Tá, você não é de falar muito, né? Nossa O seu glitz, meu o, é mudo? A gente vai se dar muito bem Desenpuxa O que você fez? Com quem? Mó cara de quem manja de arma Igual o pistoleiro da DC Que é bom que seja Porque eu vou meter o pé daqui E vou precisar de ajuda Quem me dá uma mãozinha? Eu tenho que pegar a minha filha agora Senão a babadela vai me matar Só aceita E vai E quando eu saí Eu nunca mais olhei pra trás É Isso já Isso já faz há muito tempo E eu vou matar você Mata E arranca o pauzão dele E pega E enfira a boca dele assim E tá morto, porra Na comida Está servida Ah Tá, isso aqui Tá bem desconfortável Você quer saber o porquê está aqui? É, o que que pega? A gente mata a pessoa na terra Nunca rolou contrato pra matar um aqui Então Se quiser fazer um contrato Vai ter... Eu não quero fazer negócios com a INP Ih Eu quero fazer negócios com o Maxi Eu? Né, garoto Eu só chamei a INP Pra ter certeza que apareceria Porque bem Vamos pôr o Chess na família O quê? Mas desde quando? Qualquer um pode entrar na nossa família Qual é, Max? Você tinha responsabilidades aqui Que eu tive que assumir Depois que você resolveu meter o pé Agora o Chess vai assumi-las Calma Eu achei que você odiava ele Bem Eu não lembro de ter dito isso aí Tu chamou ele de mendigo despirocado E que era só mais um pobre sujo na rua Tá, eu errei Você se foi há muito tempo, Max Um homem pode mudar Claro, claro Especialmente ele Pau que nasce um torto Nunca se direita Pois é, eu cresci Tá ligado? E agora mesmo Tô cheiaço de grana Mas cê sabe É mais a parte do crescer Ah, sim, sim O mendigo despirocado aí Finalmente ganhou um din-din E a gente só veio aqui Pra babar o ovo dele Olha só A sorte aqui é Grande Cê sacou essa? Tenho mó pauzão E o que que isso tem a ver com o Moxie? Nossa, arranca fora logo aí Por favor, até o final desse episódio Finalmente cortar os laços com a organização Então, o Moxie pode voltar pra casa E voltar a me ignorar como antes O que acha? Talvez ele não ignorassem Se não tivessem o pegado William a se esfregar com cara de peixe Com um cheiro de buceta velha Ei, os dois, relax Caralho, o cara tem tudo Sei que teve muitas tensões aqui em casa hoje à noite Vá matar, Milly Vai lá Olha Por que todos não dormem aqui esta noite? Teremos a cerimônia amanhã E vocês podem voltar pra casa Seus quartos já estão prontos Sim, senhor Moxie Já era Um momento, Moxie Me dá só um minuto, Milly Eu já volto Mata Então Acha que é bom demais pra essa família? O que? Vem aqui, garoto Eu Eu não entendi Você acha que simplesmente pode fugir desta família aqui, Moxie? Pois você tá errado A única coisa que você tá certo É que aqueles é buceta na sala ao lado Não me serve de merda nenhuma Não pelo menos até casar Casar? Casar com quem? Não se finja de tongo Essa família precisa de dinheiro E já tava na hora dessa sua bunda suja Me servir de alguma coisa Eu sabia Senhor Mas eu já sou casado Eu não posso Por acaso acha que eu tô ligando pra isso? Qual é, Mox? Eu até me preocupei em deixar a casa mais confortável Pro seu tipo Peraí, que? Que você tá achando que eu sou? O que? Isso não é coisa que gays gostam? Hahahaha Primeiramente Porra Mas é um só GAY Ah, seu velho caduco, e segundo, não conheço alguém de qualquer sensualidade que amaria uma coisa dessa Ha, tem pinto na parede, isso é óleo pra porra Olha bem pra mim Deixa pra lá De uma forma ou outra, você vai fazer o que eu mandar, entendeu? Foi refutado em um segundo Não me tromba Não me tronza Não me tromba Ah, eu já mandava, nossa, manda pro Vasco, tá precisando de um zagueiro Que sirva de lição, Moxie Isso é o que acontece quando você me tromba Agora vai dormir, Moxie Você vai ter um grande dia amanhã Isso foi perturbador Em um nível Se você ousar me peitar de novo que nem hoje Você e sua coisinha fofa aí, vão voltar pra casa em sacolas Capiche? Sim, senhor Capiche Ou é capiche? Ei Pode ser a pesada Eu vou dizer que todos fiquem em quartos separados Por quê? Moxie? É só uma noite, Millie Tá tudo bem Mox, você tá legal? Eu tô bem, amor Não se preocupa Como que eles vão sair dessa? Tá tudo, né? Sim Tá tudo bem Certeza, Mox? É só o meu pai Tá de boa, sério Hum Vai acabar amanhã Tá bom Eu te amo Também te amo Boa noite Mas que... Que porra é essa? Que decisão E aí, você curtiu? O meu cafufo? Ah Só vai embora Qual é, Mox? A gente se divertia tanto aqui Não lembra? Eu sou casado, Chess E mesmo se não fosse Eu nem deixaria Não deixaria o quê? O minhocão entrar no buraco de novo? Você é tão nojento Só me deixa sozinho Já entendi o que você quer Eu quero saber como é que cabe Papi Moxie Você tá querendo é um belo e sexy Número musical Yeah Você sempre adorou, né? É hora do Chess Moxie, eu vejo você vendo Pra mim te vendo Sei que você tá sedento Pra eu botar pra dentro Assim Vou te macetar Legal Agora eu sinto como tá fomento Com esse instinto Eu chupo aberto Tipo um labirinto Com o Silvio Já sinto pinto Saxofone Então deixa eu abrir O coração pra ti Enquanto eu te mostro Um velhete de emoções Para você Moxie Sente o cacete Deixa eu ouvir Só o seu falsete Pegue sua passagem Pra terra do Brasil Vem aqui que eu vou te ensinar Com esse corpo de beijar Se controla Se controla Caraca, mas aí também Vamos parar aqui pra pensar Ai, vai dar ruim O que é que tu quer? Vamos botar o barão Isso, mata, mata Isso funcionava Olá, meu amorzinho Ah, tava me perguntando Quando é que você ia aparecer Hum, você tá querendo Molhar o biscoitinho? Credo, você acha mesmo Que eu ia quebrar a confiança Do meu amigo Fudendo o ex dele Logo que ferrou com ele Do jeito que você fez Gente, vai, ele vai Mostra tudo o que eles gostavam Durante o sexo Ele vai Ele vai Ai, que delícia Ele vai Ele vai Ele já tá O blitz não tem limite Não tem limite O barão passou O barão passou E o vapo Ok, merdinha Ninguém tão ruim de cama Assim pegaria duas pessoas Na moleza Tá na cara Que tá escondendo Alguma coisa Caramba, então a coruja Deve ser Porra louca Detetive blitz Em ação Ah, que zé buceta Só eu que posso Fuder esse casamento Mãos aí, gato Não é o único que quer Botar na traseira Droga, essa foi uma merda É, ele não tomou conta da rentadora Olha ele O nosso garotinho Pronto pra começar? Calma, cadê o blitz? Eu acho que vê ele lá fora Ele disse que queria Um pouquinho de ar Ou algo assim Por que não vai buscar ele Pra andarmos logo? Já volto, amor Nossa Por que tá com essa cara Emburrada, meu filho? Hoje é o seu dia E um baita dia Se protege, pelo amor de Deus Eu vou rejeitar Como é que é? Eu acho que eu não ouvi bem O seu somzinho aí De putinha covarde Eu disse que vou rejeitar, senhor Passei a vida toda Com medo de você Mas não vou trocar A única coisa boa da minha vida Pra alimentar esse seu ego frágil de merda Por controle Boa! Miriam, uma mulher boa Melhor do que eu mereço E não há nada nesse mundo Que me assuste mais do que machucar ela E nem você Eu vou embora, pai E se você ou esse paspado Fizerem algo Vão sentir na pele O quão bom eu sou no meu trabalho Ou o quão bosta Agora toma conta dos outros Pode ser os dois Ai, Milly Por que não me apresenta Seus amigos Amigo? Tô a Milly Garota Garota Eu tenho Uma super heroína Vamos acabar logo com isso Você me disse que as cadeiras Estariam cheias, cara Satisfeito? Pra caralho O que tá rolando? Aquele merda Bingoludo Que é casar com o Moxie Bingoludo Nome incrível Diga Cass Buckerman Você aceita Moxie Como seu parceiro Pelo resto da sua vida? É claro E você Moxie Mesquim Olha pra ele Olha como ele tá feliz Que tá aqui Eles trancaram tudo Como a gente entra? Cadê a Luna? Pra dar uma resolvida A Loba resolve Se segura, Milly Que a gente vai arruinar Um casamento Como seu parceiro legítimo? Eu protesto E eu também Que quero, meu marido? Vai ter que me matar primeiro, porra Nossa Vamo, Milly Nossa, desce o Whisky Pra mim Oh, vamo falar Que animação Pega ela Pega essa vadia Pega essa vadia Vocês são os poxas Por que eu tô pagando vocês Vocês não servem pra merda nenhuma Olha o importante Eles morreram Você não tem mais com quem pagar Porra, mas que merda É a regra do Do denji Oh Vai, padre Vai embora Não mexa com uma mulher Que está brava Não mexa Oh, essa é minha esposa Essa bunda é minha Aí, escuta a Suessa O Chasden é rico, tá? Olha no carro dele Ele te pegou igual gado na internet Falou, otários Eu ainda tô na parte do Esta bunda é minha Milly Obrigado por me salvar Você é incrível Só me diz na próxima vez Que seu pai é um psicopata Eu cuido disso É, e eu tô feliz Que tudo tenha acabado bem Bom saber que temos Daddy issues, Moxie E digo mais Eu tenho uma rapidinha Com teu ex Ou seja Todos nós Fodemos o mesmo cara Passamos germes Pra todo mundo Igualmente E o tubarão Vai conhecer o fundo do mar Isso não vai ficar assim Isso não ficará Caraca, já acabou 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 mesmo Não vai ter um Vai ter um finalzinho Deixa eu ver Caraca Foi um episódio bom Esses episódios foram tensos Teve rave da volta Teve plot twists Teve um monte de referência E piadas com pinto Nossa senhora A quinta série De muita gente Vai cantar Vendo isso aqui Muito boa De Anito Trabalho sensacional Meu querido De dublagem Redublagem Eu não sei o nome Dane-se também Ficou incrível Eu quero ver agora A continuação Que de acho Que vai sair disso E eu quero ver agora Rasbinho Hotel Que vai sair Não sei aonde Que eu já esqueci de novo Vocês falaram pra mim E já me esqueci Mas dane-se também Nós vai ver Quero ver quando sair Qualquer qualidade Porque isso aqui Se for melhor Do que isso aqui Não tem pra ninguém Tá Lembrando que é pra mais 18 Mamãe e papai Novamente Eu avisei no começo Você tá aqui ainda Problema seu Não é meu Não me julguem Pelo amor de Deus Fiquem tranquilo Fiquem tranquilos Mas nós volta Tá Falou pra vocês E lembrando Não monetizou Essa bodega aqui Então manda Valeu demais Ajuda nós Senão eu mando O namorado deles aí Com o pirocão Pegar você E eu tenho certeza Que tem alguns aí Que vai querer Melhor trocar de estratégia Eu mando o pai do Moxie Pegar você Agora você tá fudido Então manda aí É nóis Falou pra vocês de novo Fui Tchau Tchau